Música Brizola Neto é o novo ministro do trabalho. Prazo para declaração do imposto de renda termina hoje. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Equador confirma presença na Rio Mais 20. Estudos da Embrapa ajudam a melhorar a produtividade do café. Em 2012, Brasil pode colher 8 milhões de sacas a mais que no ano passado. Programa Forças no Esporte completa 9 anos. E atende 12 mil crianças e adolescentes em todo o país. Com atividades de esporte e lazer. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi anunciado hoje o nome do novo ministro do trabalho. Brizola Neto é deputado do Partido Democrático Trabalhista, PDT, pelo Rio de Janeiro. A repórter Carolina Monteiro tem mais informações. O deputado federal Brizola Neto vai substituir Paulo Roberto Pinto, que há cinco meses ocupava o cargo como interino. A decisão de quem vai assumir o Ministério do Trabalho foi tomada hoje, depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista e ex-ministro do trabalho, Carlos Lupe. O nome do novo ministro foi anunciado na véspera do Dia do Trabalhador. Brizola Neto tem 33 anos. Filiado ao PDT desde 1997, é neto do ex-governador Leonel Brizola e foi vereador da cidade do Rio de Janeiro, antes de ser eleito para o primeiro mandato como deputado federal em 2006. E a formalização no mercado de trabalho aumentou nos últimos dez anos, segundo o censo 2010 do IBGE. O total de empregados com carteira assinada no país passou de 54,8% para 63,9%. Cortar mármore, lixar placas, colar peças para que fiquem ao gosto do cliente. Nesta marmoraria do Distrito Federal, não há muita folga para o descanso, devido ao número de encomendas. E mesmo com o ofício arriscado, os seis empregados não reclamam. E todos trabalham satisfeitos por terem a carteira assinada. Formalização que traz para o grupo segurança em vários sentidos. Se acontece algum acidente com você, você é segurado. É muito melhor que trabalho de conta própria. Como isso aqui é um serviço perigoso, aí você pode vir a se machucar e você pode ter o benefício de estar encostado pela NSS. E se você não trabalhasse de carteira assinada, aí você ia ficar em casa parado, não ia estar recebendo. Tudo que eu tenho hoje foi completo com financiamento porque eu trabalho de carteira assinada. Sobre isso, se a doença também tem garantia, dentista tem também garantia. Valdenizio, de 27 anos, vai passar o primeiro dia do trabalho da vida dele com carteira assinada. Agora, o auxiliar de cortes de pedras deixa claro, não quer mais trabalhar em outra condição. É de muito tempo trabalhando clandestino, como nos diz. Aí hoje, mas eu espero que daqui para frente não trabalhe mais sem ser de carteira assinada. Essa turma faz parte das estatísticas do Censo 2010, divulgadas na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O levantamento registra o aumento de trabalhadores com carteira assinada. Em 10 anos, o percentual de empregados formais aumentou de 54,8% para 63,9%. A formalização do mercado de trabalho é resultado de um conjunto de fatores. Dentre eles, certamente, tem o fator política, mas tem também a melhoria das condições econômicas gerais. Ainda de acordo com o IBGE, as pessoas que ganhavam mais de 20 salários mínimos de rendimento mensal representavam 0,9% da população ocupada do país. Já a parcela com remuneração até um salário mínimo, mais de 32%. Em 2010, o percentual de pessoas sem rendimento foi de 6,6%. São pessoas que, se integrando ao mercado de trabalho formalmente, passam a gozar de todos os direitos e plenos direitos trabalhistas previdenciários. Isso é muito bom. Por outro lado, a formalização das atividades faz com que se possa, inclusive, administrar melhor a economia, gerir melhor as finanças do país. A partir do momento que se tem o melhor conhecimento das atividades econômicas, o governo passa a arrecadar tributos sobre essas atividades. E o Dia do Trabalhador foi um dos assuntos de hoje do programa Café com a Presidenta. Dilma Rousseff parabenizou o trabalhador e a trabalhadora que, segundo a Presidenta, estão ajudando a construir um país com mais qualidade de vida, capaz de gerar mais renda e, consequentemente, ser mais justo e sem miséria. Mais uma vez vamos comemorar esse 1º de maio com o Brasil gerando mais emprego e renda. Somente nos primeiros três meses deste ano, o Brasil criou mais de 440 mil vagas com carteira assinada. Isso é emprego protegido e de qualidade. Outro tema do programa Café com a Presidenta de hoje foi mobilidade urbana. Ao todo, vão ser investidos R$ 32,7 bilhões na construção e ampliação de metrôs e também na implantação de veículos leves sobre trilhos, os VLTs. Sem falar na construção dos corredores exclusivos de ônibus e terminais de integração. 53 milhões de pessoas vão ser beneficiadas nas grandes capitais e nos municípios que fazem parte da região metropolitana. É um primeiro passo para enfrentar o problema da quantidade de horas que as pessoas permanecem dentro de um transporte público. Segundo a Presidenta Dilma Rousseff, essa é uma preocupação que o Brasil deve ter para tornar as cidades cada vez mais sustentáveis. Nós temos a matriz energética mais limpa do mundo. E agora, com projetos que buscam tornar as cidades mais sustentáveis, nós damos uma contribuição maior ao meio ambiente. Neste momento, que é um momento especial, onde vai se dar a chamada Rio Mais 20. a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que ocorre em junho no Brasil. Você vai ver a seguir, Brasil e Equador estudam parceria para instalar universidade na região amazônica. No encontro, o ministro das Relações Exteriores, António Patriota, ressaltou a importância de parcerias entre Brasil e Equador. O Ministério da Saúde iniciou hoje um estudo para avaliar as condições de saúde de 75 mil adolescentes brasileiros. O objetivo é mapear a proporção de estudantes com diabetes e obesidade e traçar fatores de risco para doenças cardiovasculares e inflamatórias. A pesquisa vai ser feita em escolas públicas e privadas de todas as regiões do país. Os resultados podem reorientar políticas públicas de educação e saúde voltadas aos jovens. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, mostra que 19 tipos de tumores malignos podem estar relacionados ao tipo de atividade que a pessoa exerce. O alerta permite reavaliar as políticas públicas em ambientes de trabalho considerados insalubres. O amianto é considerado um produto cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde, mas mesmo produtos aparentemente inofensivos, como poeira de madeira, por exemplo, podem ser agentes causadores de câncer. De acordo com o INCA, 19 tipos de tumores malignos, como os de pulmão, pele, fígado, laringe, bexiga e leucemia, podem estar relacionados ao tipo de trabalho. Trabalhadores da indústria da borracha, do couro, da madeira, das siderúrgicas, a indústria química de maneira geral e que expõe os trabalhadores a alguns agentes que já são classificados pelo cancerígeno. A pesquisa do INCA, além de servir como um alerta para diminuir o contato dos trabalhadores com os produtos que podem causar câncer, também pode ajudar os profissionais da área médica a descobrir a origem da doença nos casos de diagnóstico de câncer. Estimativas da Organização Internacional do Trabalho indicam que 440 mil pessoas morreram no mundo em decorrência da exposição às substâncias perigosas. Desse total, 70% foram vítimas de algum tipo de câncer. Hoje é o último dia para os contribuintes entregarem a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-base 2011. Até o momento, mais de 23 milhões e 700 mil contribuintes já prestaram contas este ano. Priscila Machado tem mais detalhes. A expectativa da Receita Federal é que cerca de 25 milhões de contribuintes prestem contas este ano. E quem ainda não entregou a declaração tem até as 11 horas e 59 minutos de hoje para fazer o procedimento pela internet. Quem perder o prazo paga multa de cerca de 165 reais ou 20% do imposto devido. E quem quiser saber se caiu na malha, basta acessar o portal ICAC no site da Receita Federal. Com isso é possível verificar as pendências e fazer a retificação. Quanto mais cedo o contribuinte fizer as correções, mais rápida será liberada a restituição do imposto. Fortalecer a relação entre Brasil e Equador tem sido o propósito dos dois países. Em dez meses, cinco ministros equatorianos visitaram o Brasil. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Comércio e Integração do Equador discutiu o comércio bilateral e confirmou a presença do presidente equatoriano na Rio Mais 20. Entre 2004 e 2011, o intercâmbio comercial entre Brasil e Equador praticamente dobrou, passando de 575 milhões para pouco mais de 1 bilhão de dólares. Em reunião hoje, no Palácio do Itamaraty, o ministro Antônio Patriota e o chanceler equatoriano Ricardo Patinho discutiram as relações entre os dois países. No encontro, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, ressaltou a importância de parcerias entre Brasil e Equador e garantiu que grupos bilaterais devem se reunir já nas próximas semanas. Há um interesse mútuo numa cooperação cada vez mais intensa em áreas como biotecnologia, na criação de uma universidade da Amazônia que aproveite as universidades existentes e crie um centro de cooperação de excelência em matéria também de biodiversidade, biotecnologia. A aproximação do Equador com o Mercosul também foi debatida. Uma reunião da cúpula será realizada em maio, na Argentina. O chanceler equatoriano aproveitou a visita ao Brasil para anunciar o apoio a Rio+, e confirmar a presença do presidente Rafael Correia no evento, que será realizado entre os dias 13 a 22 de junho, no Rio de Janeiro. Patinho disse que é uma missão do governo equatoriano contribuir com o Brasil para o êxito desse evento internacional. Aqui se está jogando a vida do planeta e não podemos, em isto, permitir irresponsabilidades em o que tem que assumir cada um dos países a nível mundial. O ministro Antônio Patriota confirmou que os ministros da Defesa, Celso Amorim, e da Integração Nacional, Fernando Bezerra, vão ao Equador nos próximos dias. Serão discutidos assuntos de cooperação bilateral nessas áreas. Municípios têm até o dia 8 de maio para se cadastrarem no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Pelo menos 293 cidades, com mais de 50 mil habitantes, ainda não se inscreveram. A adesão ao Pronatec deve ser feita na página do programa Brasil Sem Miséria na internet. O número de creches que atendem crianças de até 3 anos cresceu 11% em 2011, em relação ao ano anterior. É que a amostra do censo escolar feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, do Ministério da Educação. O reconhecimento da creche como o primeiro estágio da educação básica foi um dos principais motivos do crescimento, além da criação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. De acordo com a pesquisa, também aumentou o número de estudantes com deficiência nas escolas comuns. Em 2010, foram 550 mil matrículas. Já na educação profissional, o número de estudantes aumentou 60%. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vai promover cursos inéditos de treinador e instrutor de cão-guia para pessoas que não enxergam. De acordo com o Ministério da Educação, inicialmente os novos cursos vão ser ofertados apenas no campus de Camboriú, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. Em breve, a iniciativa deve ser levada a outros estados brasileiros. Segundo o IBGE, no Brasil, mais de 500 mil pessoas têm deficiência visual e 6 milhões possuem baixa visão. E você vai ver ainda nesta edição. Esporte, cultura e lazer, Forças Armadas oferecem atividades a 12 mil crianças e adolescentes de escolas públicas. Eles melhoraram muito no comportamento, melhoraram muito na disciplina. Aqui eu sinto mais livre. O Ministério do Meio Ambiente publicou um edital para apoiar 153 municípios prioritários, já pré-selecionados na elaboração de planos de coleta seletiva. Os que apresentarem as propostas até hoje vão receber ajuda financeira para elaborar, complementar ou atualizar os planos. O apoio inclui ainda análise da inclusão produtiva dos catadores e das estruturas necessárias para a maior eficiência da prestação dos serviços à população. Estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, estão ajudando a melhorar a produtividade do café. Com um tipo de grama plantada entre as fileiras do cafezal, é possível garantir um solo mais rico em nutrientes e reduzir a poluição do meio ambiente. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Nos primeiros três meses deste ano, as exportações de café renderam ao Brasil 1 bilhão e 800 milhões de dólares. A Embrapa desenvolve técnicas para melhorar a produtividade sem agredir o meio ambiente. Este pesquisador plantou leguminosas entre as fileiras do cafezal e descobriu que essas plantas ajudam a melhorar o solo, a controlar a erosão e a economizar adubos. A técnica é uma alternativa que atende a procura de outros países por cafés de base ecológica. Além desses benefícios tradicionais da adubação verde, o objetivo é suprimir a infestação de plantas dania. Isso vai reduzir a aplicação de herbicida, redução de capinas e, logicamente, uma diminuição do custo de produção. A técnica melhora a produtividade e a qualidade do café e pode ajudar a aumentar as exportações do produto. Nós temos condições no Brasil de produzir café para atender todos os mercados exigentes. Hoje o Brasil ocupa, então, de 36% do mercado mundial em termos de produção e é um dos poucos países que pode aumentar a sua produção para atender a demanda mundial. Porque o consumo de café cresce da ordem de 1,5% a 2% ao ano, enquanto que a produção está crescendo na ordem de 1,2%. Então, a demanda está maior do que a oferta. Então, o Brasil é um dos poucos países que pode aumentar a sua produção para atender essa demanda mundial. A colheita de café este ano pode alcançar a marca histórica de 52 milhões de sacas de acordo com o Ministério da Agricultura. São cerca de 8 milhões de sacas a mais que no ano passado. Esta alternância entre safras maiores e menores é natural. A Embrapa também desenvolve pesquisas para amenizar este efeito e conseguir safras mais equilibradas de um ano para outro. O Ministério do Meio Ambiente seleciona boas práticas em educação ambiental na agricultura familiar. As 30 melhores experiências farão parte de uma publicação. As instituições interessadas em participar da seleção têm até o dia 29 de maio para participar da chamada pública. Mais informações na página do Ministério na internet. Esporte, inclusão social e cidadania. O programa Forças no Esporte, no ano passado, atendeu 12 mil crianças e adolescentes em todo o país. Marinha, Exército e Aeronáutica trabalham em conjunto com os Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Kelvin sonha ser um jogador profissional de tênis. Esporte que pratica há três anos. Eu participei do campeonato e perdi na cena e final. Você foi quase campeão, então? Quase. Mikael teve hoje a primeira aula como velejador. A polpa é atrás e a borete é a frente do barco. Os meninos moram no Varjão, região de baixa renda do Distrito Federal. E com o projeto Forças no Esporte, três vezes por semana tem aulas também de basquete, futebol, artes marciais, além de reforço escolar e música. A timidez fica de lado na hora de tocar. Aqui eu sinto mais livre, né? Eu gosto muito. Em todo o país, 12 mil crianças e adolescentes participam do Forças no Esporte em mais de 80 unidades do Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui em Brasília, na sede dos Fuzileiros Navais, são 200 crianças em atividades de esporte e lazer. Nós temos aqui esporte, basicamente, a parte cultural, que entra a música, informática e houve melhora. Nós temos um contato com as escolas e eles melhoraram muito no comportamento, melhoraram muito na disciplina. Crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, participam do projeto. As atividades são sempre no horário contrário ao das aulas. O Ministério do Esporte repassa recursos para a compra de uniformes, pagamento de professores e monitores e a compra de material esportivo. O Ministério do Desenvolvimento Social garante a alimentação dos meninos. E as Forças Armadas entram com a estrutura física, pessoal e o transporte de volta para casa, depois de um dia cheio de diversão. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.